Música Quem já assistiu a TMS aí? Aqui nesse rádio? Precisamos de muito... Direito! Precisamos de muito... Direito! De absoluto... Direito! Pode brindar. Não grita. Dois versos, quatro vezes, vamos fazer. É a trincheira, é a trincheira. Pode ir, vamos nessa? Gratidão então pelo silêncio. Como pensador, eu paro e penso. Você eu compenso. E agora eu vou ter que acabar com a festa dos ratos. Porque eu sou relíquia dessa porra mais antiga que esse formato. Como assim você fala que é relíquia? Sinceramente, aja na transparência. Quando eu pego no mic, entrego minha essência. Primeiramente, ficar quietinho e pedir benção. Eu peço benção. Tudo bem, essa é verdadeira. Só que se eu pedir benção, você quer me encaixar um golpe de capoeira. Na batida, rima o parceiro antes do autotune. Ela fala de essência. Só porra é esse fragança de perfume. Fragança de perfume? Eu mando bem. Eu tomo banho. Diferente de você, ainda bem. Só que eu faço um verso e agora você tá em vitória. Realmente é capoeira. Minha essência é de Dandara. Eu tomo banho. Matei os deuses do Olimpo. Só que eu faço o verso sujo. Mas com pensamento limpo. Pode crer. Eu vim de outra geografia. Cê se fudeu nessa. Olha o banho de água fria. Ei, olha o banho de geografia. Cê mata os deuses. Só que eu faço um verso da hora que assemelhe. Olha que engraçado. Tem gente que fala mal de demônio, mas não tem vergonha de agir como eles. De agir como ele. Na batida é a luz. Faço falar do outro. Difícil é carregar numa cruz. E olha como dói. E agora você sai. Na uzeia não é playboy. Faço o verso. O nego grita. Mas mesmo. Na nenhum momento eu disse que cê é playboy. Arriba que já corrói. Só que eu faço o verso. Agora não tenho lança. Você não é playboy. É Rapunzel da Cracolândia. Rapunzel da Cracolândia? Não, não, minha amiga. Sou rei lá na Brasilândia. Rap bom parceiro. Aí chegado. Rapunzel tem trança. E eu te mastigo igual um queijo trançado. Você cheia. Esse mal louqueiro. Ainda pegar no maquiagem. Você acha que é fristalheiro? Sinceramente mano. Manda um verso verdadeiro. Você é da Brasilândia. E ando do São Paulo inteiro. É o São Paulo inteiro na batida que inova. Só que o seu corpo é o Naui que já desova. Infelizmente reprovou na prova. Eu não acho que eu sou fristalheiro. Cada grito aqui comprova. Meu Deus. Eu comprova assim com a minha história. Quando eu pego no mic eu provo minha trajetória. Sinceramente mano. Agora é aqui pra constar. Mas não é o grito. Se é um jurado que vai voltar. É o jurado. Na batida tá contando com a sorte. Mas quanto o MC tá. Jurada de morte. Meu rap é bom parceiro. Essa é a corrida. Cozou com a sua trajetória. Nasce-me direto com a saída. Jurada de morte. Agora é rima pra constar. Assistiu o sintonia. Acha que é o irmão Badá. Sinceramente mano. Agora esse é o conceito. Acha que nem vai fazer ideia. Seria mesmo maloqueiro. Nem assistiu o sintonia. Nem sei que é o irmão Badá. Sou antigo de geografia. Conheço família Badá. Meu rap é diferente. Vai pra frente. Única coisa que eu sintonizo. São cabeças e essa mente. Realmente por isso que eu faço meu trabalho. Só que eu faço dance na hora de improvisado. Só que cê não entendeu. Arriba já tô na luta. Família que cê não conhece. É minha família de rua. Beijo. Pala, 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 Dona Néstor. Bateriziaito, certo? Os jurados estão na avaliativa aqui. Pra ver se é. Um, outro, terceiro round, certo? Tá terminando assim o parceiro. Foi que foi pai? Vamos lá, hein? Primeira semifinal. Jurados em 3, 2, 1. Na Ui. Para a próxima fase. Mas aí. Muito moleque pra BH na família. Muito brava, brava.